Amor, vivido amor, chegou sem eu sentir. Floriu como uma flor e agora vai partir a luz do abajur. Acesa, rei de deixar, assim a meia luz, como alguém que te vem chamar. Acesa, rei de deixar, assim a meia luz. Acesa, rei de deixar, assim a meia luz. Acesa, rei de deixar, assim a meia luz. Como alguém que te vem chamar. Acesa, rei de deixar, assim a meia luz.